O que é treinar um cachorro? E ensinar comportamentos específicos, como no caso dos cães, no geral, a parte de obediência seria sentar, deitar, ficar, vir. Ensinar esses comportamentos específicos para que o cachorro responda a um comando verbal ou um comando visual. Ou seja, treinar o cachorro não é suficiente. Não é suficiente e não é a única coisa que é necessária. Treinar o cachorro pode te ajudar no seu convívio com o seu cão? Sim, pode te ajudar. Mas uma coisa que é muito mais importante é educar o seu cão. Da mesma forma que você educa uma criança, essa educação tem que começar desde o início, desde que o cão é um filhotinho. Não adianta você esperar chegar a uma idade mais avançada e tentar contratar um treinador para que ele solucione todos os seus problemas. Da mesma forma que você não manda uma criança para a escola, acreditando que mesmo você não tendo ensinado essa criança nenhuma forma de respeito ou que você não tenha se preocupado com a educação no geral, que mais tarde na escola o professor vai fazer tudo isso para você. E que essa criança vai voltar para casa e vai te respeitar. Essa parte de educação abrange diversas coisas. Ela não é tão específica como é a parte de treinamento. O educar o cachorro envolve treinar, envolve treinar, mas não são comportamentos tão específicos. E, o principal, o cachorro que é educado, ele não espera, ele não responde a comandos para se comportar de determinada maneira. Quando o cachorro é educado, esses comportamentos simplesmente acontecem de forma natural. Passa a ser normal para o cachorro se comportar dessa forma. O que seriam esses comportamentos? Por exemplo, não pular. Se eu treino um cachorro a não pular, é porque eu estou ensinando ele que quando eu digo não pule, ele não deve pular. Ou ele pare de pular. Mas o cão que é educado a não pular, ele simplesmente vai reconhecer que isso não faz parte do comportamento social aceitável. Outra coisa que faz parte do educar o cachorro, que a maioria das pessoas se preocupa muito em fazer, é ensinar com que o cão só faça suas necessidades em um determinado local. E isso é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo se preocupa, se aplica muito a ensinar desde o início, quando o cachorro chega em casa, porque é uma coisa que incomoda muito. Mesmo não sendo uma coisa natural para o cachorro, fazer xixi sempre em um lugar específico, as pessoas se comprometem a ensinar e fazer com que aquilo pelo menos funcione. O segredo aqui está em perceber que não só esse tipo de comportamento tem que ser ensinado, não só isso tem que fazer parte da educação do cachorro. Todos os comportamentos do convívio social dentro desse grupo que o cão vive são importantes, são parte e responsabilidade nesse processo de educação. Então, como o meu cachorro se comporta na chegada de visitas, como o meu cachorro se comporta quando ele quer a minha atenção, como esse cachorro se comporta quando ele quer brincar, ou no momento que é a hora de comer, tudo isso faz parte da educação e a gente não tem que ter que pedir para o cachorro o tempo inteiro para que se comporte de uma determinada maneira. Dentro do processo de educação, o cachorro aprende e isso se torna uma coisa natural, se torna um processo natural dentro do convívio, dentro do dia a dia. Ou seja, o treinamento e a educação canina, a propósito, vamos tentar utilizar o termo educação de forma mais consistente. Eu vou passar a chamar em vez de treinador de cães, educador de cães, que eu acho que é um termo que abrange mais e nesse caso seria mais correto. A educação do cão é essencial da mesma forma que é importante para a pessoa aprender determinados comportamentos para que a sua vida dentro da sociedade seja facilitada. Facilitando a vida do cachorro, ou seja, ensinando esses comportamentos que vão fazer do cachorro um animal mais aceito dentro da sociedade, você também vai aumentar o nível de confiança desse animal, vai aumentar as possibilidades de atividade que esse cachorro vai poder ser incluído e consequentemente vai ter uma vida mais saudável. Essa é a minha opinião do porquê que a gente tem que treinar cachorro. Quem quiser, mande comentários e a gente se vê da próxima vez.